Porque, é claro, a gente não retém tudo, né? Se a gente não pratica... Porque o hábito é assim, igual andar de bicicleta. O povo fala assim, ai, mas a gente não esquece como que eu ando de espreco. Realmente, é uma das construções que você faz mental, porque tudo é caminho mental. Já vamos pro cérebro, né? Vamos supor, vamos falar da bicicleta. Quando você vai aprender, é como se fosse uma onda elétrica num monte de gente de mão dada. Elas estão pertinho, assim, e aí quando passa a onda, elas dão a mão. E aí, elas dão a mão, e aí fica ali um tempinho, às vezes elas vão afrouxando a mão, e aí de repente elas estão meio, ali, uma muito pertinho da outra, mas elas não estão de mão dada. O caminho neural, que a gente fala, é quando essa conexão consegue ficar mais fixa, mais ativa, de forma que todo o tempo passa a electricidade lá, ou seja, todo o tempo eles estão se conectando, tá? Então, basicamente, o funcionamento do cérebro, no que a gente tá falando, vai funcionar desse jeito. Então, quando a gente começa a bicicleta, a gente vai lá, põe a mãozinha, eles começam a se conectar. E aí, quanto mais você anda de bicicleta, mais aquilo vai se tornando uma facilidade pra você, e vai passando muita electricidade ali, você consegue consolidar esse caminho. Eu mesma não ando de bicicleta, deve ter uns 17 anos. Então, assim, se eu pegar uma bicicleta hoje, isso já aconteceu, fatos reais, eu vou pegar a bicicleta e vou começar a andar, não vou esquecer como eu pedala, mas a minha organização com ela, muito provável que eu caia, muito provável que eu sinta receio, que eu fico com muito mais medo do que eu já estava, que eu vá bater em alguma coisa, como eu fiz, caí de cara, assim. E aí, as pessoas ficaram rindo, não, mas você já não aprendeu a andar de bicicleta? Não, eu aprendi. Mas eu nunca fui uma andadora de bicicleta árdua. Então, assim, eu aprendi, andava nos fins de semana quando eu era jovem, e depois isso não fez parte da minha rotina. Não quer dizer que eu não saiba fazer, mas tá muito menos sólido do que aquilo que eu faço todo dia. Então, tudo na vida vai ser desse jeito, você não vai esquecer totalmente, existe um restício. Às vezes, uma palavra é suficiente para evocar a gente e falar, nossa, estou dentro de sala de aula, eu ouvi a professora falar isso, e aí você consegue, nossa, é aquele resumo que eu fiz assistindo aquela aula. Então, você consegue fazer esse processo. Mas, com os estudos, o primeiro passo é o mais difícil, porque tudo é novo. Então, o seu corpo, ele precisa de mais formas de entender que, tá, é novo matéria de matemática, é novo matéria de história. Mas o estudo, o esforçar, o focar, não é novo. Então, na verdade, quando a gente estuda, o que a gente precisa? Dizer para o nosso cérebro que ele vai ter momentos focados, momentos desfocados, e que quando ele estiver focado, ele precisa estar aberto para aprender novas informações. Para fazer isso, vocês têm o método de aprovação do quadro. Ou seja, o seu cérebro vai aprender a partir da forma com que o conteúdo está apresentado. Praticando exercícios enquanto você assiste a aula, não deixando de praticar no mesmo dia com listas também, todos os que você aprendeu, e sem ficar com dúvida. Porque aqui, um dos pilares do método também é você revisar os seus erros. Além de fixar lá na frente com simulados, outros conteúdos, você precisa revisar os erros que você está fazendo. Então, vocês já entendem que, para a parte do que o estudo vai fazer para vocês aprenderem, a plataforma é a chave, que a gente não vai ficar entrando aqui, a plataforma é a chave. Estude os conteúdos na ordem que eles são apresentados, estude os conteúdos como a gente vai falar aqui na hora do horário de estudos, como fazer, tá? Mas, para criar esse hábito e deixar o cérebro apto e concentrado para fazer isso, o seu estudo tem que ser um hábito. E o estudo é o ato de sentar. Se você estuda deitado, você já está... Vou fazer uma sineta. Estuda deitado. Estuda cada dia no lugar. Entendeu? Estuda... Estuda mexendo no celular. Estuda um pouquinho e eu vejo um vídeo. Estuda um pouquinho e eu vejo um vídeo. Eu vou fazer só uma sineta. Tudo errado. Porque se você está mandando cada hora uma mensagem para o seu cérebro, pensa, ele não consegue criar uma conexão. Uma rotina também. É uma conexão, cara. Ele não entende que você está naquele momento em que você vai... Estudar. Ele não entende que este é o momento em que você vai ficar com foco e que nesse momento você vai ficar mais concentrado, vai demandar mais esforço do seu cérebro do que se você estivesse vendo um vídeo no rede social. Ele não consegue entender que este é o momento. Que estudar. E toda vez... Entenda uma coisa. Se toda vez o seu cérebro precisar se esforçar para pensar o que ele vai fazer agora, o que ele... Ah, agora ele vai estudar? Mais difícil fica. Mais difícil fica você manter o foco. Porque você está ali, estudei de manhã num dia, deitado na minha cama, fiquei com preguiça de levantar, botei o computador, fiquei lá deitadíssima, não fiz uma anotação. Fiquei só vendo o vídeo. Só vendo o vídeo. Errado de novo, mas tudo bem. Aí o seu cérebro está na cama. Ele está assim, o que essa pessoa está fazendo? Ela deveria estar o quê? Abrindo o olho e se levantando. E ele leu assim, cama, falou, dormi. Dormi. Exato. Foi ligar uma série agora para nós, hein? Ele fica esperando o momento de relaxar, ah, porque você está na cama, uai, sentei errado na mesa. Escola. Ih, está na hora de eu distrair, quer ver? Uh, o que vocês têm que lembrar é que vocês já foram educados, né? O seu cérebro já tem hábitos. Nós vamos falar disso. Como corrigir um hábito errado? Porque isso também é isso. Você que vai ter que dizer para o seu corpo. Corpo, agora nós estamos sentados, estamos na frente do computador. Mas não é a hora do Netflix. Agora é a hora da informação. E aí, sabe como é que você vai dizer para ele? Repetição. O cérebro só entende repetição. Ele não consegue falar assim, não, mas eu tive aquele momento. E ser uma pessoa muito boa de memória. Não é que quer dizer que a pessoa não vai lembrar. Mas isso não está deixando a marca no corpo que o hábito vai deixar. Porque hábito é tudo aquilo que você consolida no corpo de forma com que ele consegue, rapidamente, com pouca energia, acionar essa rede. Ou seja, ele sabe que a partir do momento, por exemplo, se eu sou uma pessoa que joga muita bola, né? Vem uma bola na minha direção, meu corpo não pensa, vou pegar a bola. Ele já se, oh, peguei. Por que a gente fala, ah, tem o reflexo? Tem, claro. Mas se eu sou uma pessoa que estou super fora dos esportes, entendeu? Toma uma bolada, gente. Vou pegar umas, vou receber umas boladas, e as coisas vão reagindo dessa forma. Então, o hábito, ele é toda aquela repetição que é feita até ela virar esse caminho fácil em que você aciona com menos. Tchau, tchau, tchau.